A CIDADE NO BRASIL Que duas noviças transformadas em professoras de Karatê, fazendo de uma menina perdedora uma menina vencedora, que ninguém nos ouça, é muito engraçado. Padre, não pode achar graça numa atitude que contraria as elementares leis da disciplina que devem vigorar num estabelecimento como este... A CIDADE NO BRASIL Eu tinha me esquecido da raquete. Eu estou indo jogar tênis. Não se preocupe com a gente. Vamos pedir um taco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, irmã. Pediram um táxi? Sim, seu Lino. É para o padre Gabriel e a dona Estefânia. Vou avisar. Sim, senhora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso, mocinha? A CIDADE NO BRASIL Eu quero te pedir um favor, mas assim bem grandão. Ah, sei. Me leva no seu táxi, se os meus tios verem. Por quê? É que... Hoje é aniversário da minha tia Peruca. E eu quero fazer uma surpresa. Então, você pode me levar? Não fique brava, Nicole. Você podia jogar com outras pessoas. Mas não joguei porque tenho a fidelidade que falta em você. Preferi esperar de braços cruzados, vendo os outros se divertirem. O que isso tem a ver com fidelidade? Ou acha que a minha ida ao colégio para discutir com pais histéricos foi para mim uma diversão? Podia ter deixado para outro momento. Onde vai? Trocar de roupa. Nicole. Nicole! Obrigado. De nada. Felicidade, senhora. Tchau. Ai, Stefania. Padre Gabriel. Oi, Carolina. Como vai? Eu vou bem, obrigada. Sula e Sheila, digam oi. 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 Eu já posso descer? Não, Lucinha. Seus tios estão falando com uma vizinha. Esconde, esconde, esconde. Vai chover já, já. Por que não entram para tomar um café? Quero que vocês provem as rosquinhas que nós três preparamos. Está bem, Carolina. Tá. Vamos? Quem é a Sheila? Eu. E eu sou o Sula. São iguais. Dulcinha, o que faz aqui? Como terminou a história da tal menina? Hoje no colégio tem dedetização e o ônibus da escola me trouxe. Tá bom. Mas por que não veio com seu pai ou com seu x? Desencontramos. Vem, Fadinha. Se desencontraram. Vamos brincar? Não, Fadinha. Fica quietinha. Eu tenho mais coisas para fazer. Quietinha, ouviu? Esse dinheiro aqui vai dar. Hum, isso não está me cheirando bem. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Chega, meu amor. Não quero que a gente brigue por bobagens. Entenda que eu tenho uma filha, Nicole. É minha responsabilidade. Tá, eu sei. E para mostrar como estou arrependida, convido você para jantar na minha casa. Vai ser bem íntimo e eu vou cozinhar para você. Você aceita? Claro, não. Não vou ficar esperando, amor. Pobre criança, o pai é tão severo com ela, não entende que a Dulce Maria é só uma menina. O pai é tão severo com ela, não entende que a Dulce Maria é só uma menina. A menina chegou ainda há pouco. Disse que veio com o ônibus da escola porque tinha dedetização no colégio. Não pode ser. Nós estávamos com ela. Dulce Maria! Dulce Maria! Dulce Maria! Anjo Sequeiro Piste, o dilúvio universal. E eu sem provisões. O que houve? Sua filha fugiu do colégio e veio para cá deixar o macaco. Papito, querido. Como não quero ser incômodo para ninguém ou rodar pelo mundo? Se você estivesse sozinho, eu não deixava você. Mas agora tem de quem gostar. Muitos beijos da sua filha elevada que não sabe se comportar bem. Dulce Maria! Deu só, Matinha? É nisso que dá, a gente não tem uma mãe. Marita de Arte! Me chama Mamãe! Marita de Arte! Vamos a compartilhar! Filhos de traventura! Tis ganas de rir! Jugar, gorra, sonhar! E que esteja junto a mim! Marita de Arte! E que esteja junto a mim. Obrigado.